Ver com o amor que vive dentro dos meus livros Eu ainda não vivi Xira só, vai cumprir o mundo herói E o ideal não o lugar a te dar O ideal não o lugar a te dar Let's do it today Let's do it today Yeah, 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 yeah E o coração Ah, boca velho Lembro-me que não Mas com o abraço dos teus braços O meu mundo cresce O meu mundo fica melhor E nesta ano próxima serei Nesta ano próxima virei E assim eu sei o que é viver Há quem vive a vida inteira sem achar alguém Que faça tudo o quanto eu fiz Que queira tanto ser feliz Vem, vamos com a casa às costas Eu dou-te a vontade Eu dou-te a vontade Tu dás-me a razão Cheguei à voz Porque dei o anço O que era para calar Cheguei ao fim E sendo assim Já vou recomeçar Mas talvez não tenha olhado bem para ti Madrugada a voltar para ti E eu nem quero acreditar Os medos que levaste de mim Voltam ao vê-lo tocar Agora você está dançando nas estrelas E eu ainda estou aqui cantando para ti Vire e volta a saudar Vire e volta a saudar Vire e volta a saudar E eu sei, eu sei quem sou quem sou Por onde foi o vento soprou E eu sei, eu sei quem sou quem sou Arde dentro Não aguento Tento mudar minha cor O meu amor tão O meu coração Deixa-me andar Tal como sou Até eu ficar longe Enquanto me expira Sei para onde vou Vestida de noite escura A voz de um canto tão magoado Tens um olhar de ternura Senhora dona do fardo Amado